Muito bom dia, boa tarde, boa noite, turma, sejam todos bem-vindos a Clarem Motos Mecânico Eu tô muito viva! E aí turma, como é que estão vocês? Tudo certo? Bacana? No dia de hoje? Hoje? No dia de hoje, né? Olha o que a gente tem aqui, ó, Feito Ideia, não lembro que ano é esse carro aqui Vamos dar uma olhada no vidro aqui? 2009, 1.4, não é Dualogic, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó, o proprietário reclama de vazamento de óleo, a gente já viu uma junta tampa de óleo vazando Reservatório, ó, tá podre, vamos fazer arrefecimento Tá vazando lá no sensor de temperatura, tá vazando na válvula termostática Disco e pastilha está acabado E a gente vai dar mais uma olhadinha aqui no básico e vai fazer também, tá? Mas a princípio é isso aí Então, bora lá começar a desmontar o nosso Feito Ideia aqui Que ele é assinante aí do canal também E vamos descobrir o que a gente vai encontrar, ó Tá vendo essas marcas de pé aqui? Tá tudo molhado ali, sabe por quê? Porque as criaturas resolveram lavar a oficina durante o dia Né turma? Dá oi pra turma aí Oi Ó, a dona onça ali, ó Ó, família unida é outra coisa, gente Olha que coisa linda, ó Tudo lavando o pátio, lavando tudo O outro tá com fone lá Aquilo é samba canção ou é uma bermuda? Meu Deus, cara Dá oi pra turma Filho de uma... Vou ter que censurar o que ele fez ali, cara Que coisa feia, essas crianças não têm educação mesmo Tá louco Vamos lá turma, vamos desmontar o Feito Ideia e fazer isso aí tudo Feito Ideia agora já desmontada Né, temos toda a parte aqui tudo desmontada, ó Vamos limpar aqui todos os cavaletes Tirar tudo Ainda vamos tirar esse corpo pra limpar Dá uma olhada nos bicos, né Mas na mesa a gente já tem algumas peças aqui Nossas ferramentas A gente vai trocar esse anão de vedação aqui Que o pessoal enche de silicone Mas não precisa disso, ó Tá Válvula também, ó Válvula tava travada Válvula aberta Se a gente conseguir ver lá Ó lá, ó Tá vendo se vocês conseguem ver um brilhozinho lá? Ó Ela já não veda mais como deveria E já estava vazando um pouquinho na junta Então vai ser bom trocar essa válvula aqui também Sensor temperatura, ó Olha aí Vem cheiro de silicone Tentaram travar Aqui, ó Ele vaza aqui nessa junta, ó Beleza Vamos botar um novo Pastilhas já no osso Mais um pouquinho Disco já era também Reservatório não limpa Não tem mais condições de ver o nível assim Junta Tampa de válvula vazando Disco Já com muito desgaste, né É um disco muito barato Não compensa retificar E a nossa mangueira Que é o item mais caro da revisão aqui, ó Ela é uma mangueira única, ó Ela é gigante Por que nós estamos trocando ela? Porque ela está vazando em todas as conexões, ó Com o tempo ela vai se abrindo, ó Inclusive aqui no meio da solda plástica E isso aqui Com o tempo ela vai arrebentar e vai dar problema E, ó Ela está crocante Não sei se vocês conseguem escutar aí, ó Vamos ver aqui Mangueira crocante É isso aí, turma Então vamos jogar isso aqui no cantinho aqui E lá na nossa bancada já chegando as peças do carro, ó Reservatório novo Junta, tampa de válvula, anel de vedação Pastilhas, aditivo Válvula, sensor, óleo Filtro de óleo está ali E a mangueira Discos Da Hyper Frey, aquele Com Retífica cruzada Que não tem assentamento Vamos experimentar, ver como é que é E essa mangueira O item mais caro A gente pegou na Fiat Que não tem paralelo, né Pegamos o original Fiat E É uma mangueira aí, cara De mais de 350 reais É, turma Não é nada barato Mas Também Olha a quantidade de ramificações que ela tem Aqui, ó Vamos ver aqui Aqui a parte inferior do radiador Parte superior do tubo de pressão d'água Sensor de temperatura Retorno para o reservatório de expansão E sucção do reservatório de expansão Tudo na mesma mangueira Aí Complica mesmo, né Então Nosso Fiat Day aqui Por que a gente está com o Fiat Day aqui? Porque a gente está com uma Filder No elevador, né Eu vou começar agora a drenar o óleo Tirar o filtro Deixar escorrer bem Já vamos botar esses bicos na máquina Vamos ver o corpo Já vou limpar aqui em cima tudo Limpar aqui Começar a instalar os periféricos Os pormenores, né E Depois a gente já reinstala a parte eletrônica do carro Beleza E já vem com a parte do arrefecimento Arrefecimento a gente vai instalar a máquina aqui Fazer aquele enxágue bacana E logo, logo A gente já finaliza esse carrinho aqui O Fiat Day não está tão ruim A gente vai ficar com uma próxima revisão Porque Eu sei como é que é o bolso das pessoas A gente Economiza Junta Batalha Para manter o carrinho Então a gente O que pode O que é urgente A gente faz O que a gente pode esperar um pouco A gente deixa Para uma próxima vez Para o proprietário também Não sofrer tanto A cada manutenção, né Então Devagarinho Se vai ao longe Vamos lá pessoal Atualizando Aqui quem já está fazendo Aqui no Fiat Idea, né Ó Tampa de válvulas Já foi lavada Junta Já se encontra Aqui no local Né Aqui a mesma coisa Com a sua bobina Já foi lavada Toda ela Já foi substituído O anel de vedação Pode ver que já está limpo Agora Já não vai vazar mais nada Aqui Discos e pastilhas Já no lugar A pastilha está azulzinho Que a gente passou O anti-chill, né Para não fazer barulho Na frenagem Já limpei o disco E o cubo Esse lado aqui É a mesma coisa Até as rodas Já poderiam voltar Para o lugar Discos e pastilhas Já trocados Aqui em cima Eu já tenho a face Do cabeçote aqui Essa face Já limpa, né A gente pode ver Que tem uma borra acentuada Seria legal fazer um flush Vamos passar depois Para o rapaz E aqui do lado Deixa eu pôr a lâmpada Aqui em cima Nós já temos a válvula termostática nova No lugar O interruptor de temperatura novo No lugar E a mangueira Já está aqui, ó Podem ver a mangueira nova aí já No seu devido lugar Ela vem aqui, ó Tubo de alta pressão Radiador aqui embaixo, ó Vem aqui Essa Essa Seção aqui, né Vem aqui para o reservatório de expansão Ela vai até lá atrás Faz a curva Pega o interruptor aqui Aqui, ó Tem mais uma derivação Que vem um retorno aqui Do reservatório de expansão Pode ver que ela vem até com uma maria náutica aqui, ó Muito bacana É isso aí, turma Então Agora a gente vai montar aqui A mangueira superior A bobina A tampa de válvula Vamos drenar o óleo E trocar o filtro Já vamos ver corpo e bico E o Fiat Idea já estará pronto Agora vamos testar os bicos da máquina, né Os bicos da máquina Os bicos da ideia, né Da ideia Do Fiat Idea A gente está aqui tirando a O ar da linha, né Está pressurizado Vamos ver a vedação, ó Quatro bar aqui Nenhum gotejamento Vamos fechar aqui Vamos encerrar a vedação Vamos iniciar o auto-check Ligamos o estrobo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Olha ele lá, cara. Perfeito. Não vai ser necessário limpeza. Então testamos, tá certo. Não vamos limpar. Show de bola. Agora o corpo. O corpo, esse sim. E esse nós vamos limpar. Show de bola, né? Olha aí, que sujeirada, cara. Credo. Vamos lá, vamos limpar esse corpo e voltar com esses bicos para o carro. Porque aqui, tá show. Não vai precisar. Então pronto. Gente, ideia, quase finalizado aqui, né? Reservatório já novo no lugar. Bicos já instalados. E o corpo está aqui para voltar para o lugar, né? Vocês podem ver aí que ele já se encontra limpo. Simplesmente brilhando, né? A gente abre a borboleta, limpa ele direitinho, limpa os cantos ali. Agora vamos reinstalar, ligar o plug, fazer o reset dele, botar o óleo no lugar, botar o protetor de cárter, baixar o cara, largar para a porta e fazer a limpeza aqui do sistema de arrefecimento com aquela maquininha que a gente já construiu aqui, que vocês já conhecem no canal, né? Enquanto isso, a Filder segue aí no fluxo de motores. Esse é um spoiler para um próximo vídeo aí. Não sei se esse vídeo vai sair antes ou esse vídeo vai sair antes. Ou o vídeo de uma EcoSport antes. Não sei. Vamos ver. Pronto, turma. Temos aqui a nossa Fit 10 já no chão, já funcionando, né? E a nossa máquina de limpeza de arrefecimento aqui, ó. Essa aqui nem é minha. Essa aqui eu peguei lá com o Daniel da McFire, que eu não tenho mais, né? A minha ficou na antiga oficina, que eu vendi lá, todo mundo sabe. Eu peguei com ele porque eu ainda não montei a minha, tá? Então é isso aí. Até eu vou tirar uns vazamentinhos de água aqui, ô, seu Daniel. Vou tirar aqui, ó. Pronto, tirei. Por perto tem mais ali. É isso aí, turma. Então, tá aqui, ó. Reservatório novo, já com a agulha meio amareladinha ali. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tá com o produto aqui pra limpeza já do sistema. A gente vai deixar agora o sistema trabalhar, bater, abrir, fechar a válvula, fazer tudo que tem que fazer aqui. A gente vai enxaguar, né? Tirando a água velha pra nosso baldinho improvisado aqui do lado. E usando a mesinha aqui da Bovenal como base de apoio, né, turma? E enquanto aqui não termina, eu vou limpar esse chão. Eu sujei todo o chão da oficina. E a Filder continua aqui, ó. Motor trabalhando com o flushing dentro, né? Estão fazendo um flushing dentro. Vocês vão ver no próximo vídeo aí todas as manutenções desse carro. O flinguinho também vai estar no vídeo aí, logo, logo. Problema aí de chave. Cada visita é uma melhoria diferente aqui. Então, turma, deixa eu ligar uma luz aqui. Peraí, só um pouquinho. Desculpa aí, já tá tremendo a câmera aqui. Pronto, agora ficou melhor, né? Ficou bem melhor. Agora sim, agora dá pra ver ali, ó. Olha lá. Então é isso aí. Quando eu começar a dar um enxague, eu chamo vocês. Segundo dia de limpeza, de arrefecimento. Estamos trabalhando aqui. Olha a água que saiu daqui, pão. Olha essa água que saiu. Feia, né? Mas é isso aí. Vamos deixar o carro batendo aqui. Eu já devo ter tirado daqui uns cinco baldes desse. Fácil. Agora sim, ó. Começou a clarear o sistema aqui. Eu acho que mais duas trabalhadas aqui já vai ficar limpo. A gente vai entrar com o aditivo aqui. E o carro vai estar pronto pra ir embora já. Show de bola. Vamos lá. Vamos acompanhar o serviço aí. Agora sim, sistema pronto, limpo e lavado. Olha que coisa linda que ficou. Agora a gente consegue ver nível. Temos um aditivo bacana aqui. Tudo show, né, turma? Olha aí que coisa linda que ficou agora, hein? Pouquinha coisa acima do nível. Eu sempre faço assim porque... Agora eu vou deixar ele trabalhar, esquentar de novo. Pra se alguma bolha de ar que ficou dentro do sistema subir, ela vem pra cá e fica de boa aqui. E o nível já normaliza, né? O carro já funcionando maravilhosamente bem. Agora o que eu vou fazer, eu vou entrar com o nosso scanner ali. Vou resetar os parâmetros dele. Deixa ele funcionar. E daqui a pouco a gente finaliza o vídeo já. Então galera, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Na parte avançada do scanner, a gente vai fazer o reconhecimento da borboleta. Desliga a ignição e continue. Vamos lá dentro. Vamos lá dentro. Vamos fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui e vou ajustar aqui dentro. Beleza? Ó, pra botar o scanner, a gente tem que tirar a tampa dos fusíveis aqui e ele fica aqui embaixo. Beleza? A gente tem que fechar aqui, porque esse carro tem antifurto. Não vou mostrar. Já mostrei. Que merda. Ó, desliga a ignição e continue. Desliguei. Liga a ignição e continue. Vai carregar agora. Deixa eu conseguir apoiar ele aqui, ó. Opa. Passaram as travas. Vamos de raven 3. Esse cara é muito bom, cara. Ai, ai. Vai dar. Procedimento concluído com sucesso. Vamos lá. Resetar os parâmetros auto-adaptativos. A gente fez a manutenção. Procedimento concluído com sucesso. Ok. Pronto. Falhas? Não tem falhas. Vamos ver. Código desse aqui. O que é isso aqui? Ah, pego o código do coisa aqui. Engançados. Atuadores. Dá pra testar o atuador por atuador. Vamos pegar leituras. Aqui na partida ele perde a comunicação. Ele já volta. Vamos ver aqui. Temperatura do líquido está em 74 graus. Que eu troquei ali na frente agora. Botei aditivo. Daí ele dá uma esfriada. É isso aí. Sonda trabalhando bem. Tensão do pedal ok. Ângulo da borboleta bacana. Tempo de injeção. É isso que eu quero ver. Vamos lá aqui. Pressão absoluta do coletor. 350. Mínimo máximo é 400. Está dentro do padrão. Tempo de injeção. Está ali. Um pouquinho a coisa alta. Que a temperatura está baixa ainda. Mas está beliscando o padrão já. Temperatura dos gases do escape. Ainda está frio. 215 graus. Mas em termos de injeção. Está beliscando o ideal. O carro está 100%. Esse carro está filézinho. Vamos ver. A temperatura do arrefecimento. 74 graus. 76 agora. E agora. Esse aqui esquentou. Vai ficar. Xuxu beleza. Show de bola né turma. Vamos sair daqui. Vamos finalizar esse vídeo. Galera. Só para finalizar o vídeo. Acabou de chegar. A correia aqui do alternador. Ela estava patinando. Vamos ver se a gente consegue pegar. Essa aqui está bem gasta. E essa aqui do lado é a nova. Por que a correia grita. Patina lá né. O sulco gastou. Então ela não consegue mais ter gripe. Lá na polia de ferro. E essa aqui com o sulco novo. Essa é a diferença. E essa aqui está mais comprida. Porque eu cortei ela para tirar. Para diminuir o meu trabalho né. Agora eu vou instalar ali. Corrêa do alternador de ideia. É uma 4PK0675. Beleza. Aqui ó. Onde é que está aqui. 4PK0675. Sempre nas costas da correia vai estar. O código delas aí. Agora é só instalar. Finalizar o carro aqui. E vai estar tudo certo. Então gente. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho aqui com você. E é isso aí turma. Se você gostou do nosso vídeo. Por favor. Se inscreva no nosso canal. É. Aqui. Não. Aqui. Aqui está o carro. O carro está pronto. Tire suas luzes nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Nas nossas redes sociais aí. Isso ajuda muito o canal a crescer. Deixa aquele like. Assim o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo. E vai rankear o nosso canal. Para mais e mais pessoas poderem assistir. Assim a gente consegue levar um pouquinho mais de informação. E talvez um pouco de humor. Essa minha cara feia aqui. Para muito mais gente. Muito obrigado por estarem aqui. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí